Então, o que vocês vão precisar fazer hoje? Deixar pra trás aquilo que não tá te servindo mais. Qual é o elefante branco que vocês têm no meio da sala de vocês, que só serve pra atrapalhar? O que vocês vão precisar matar hoje, sabe? Qual é a vítima que vocês precisam matar hoje? Então, gente, pega aí um papel e uma caneta e é uma missão de casa que vocês vão fazer hoje, sabe? Anota. Qual é a vítima que vocês têm que matar hoje? Todos nós temos uma vítima, tá? E eu não me excluo disso também. Então, anota, sabe? Olha, eu tenho me comportado mal porque eu tenho falado palavras distratoras pra mim. Eu tenho sido uma dadeira, uma faz-tudo pra todo mundo, né? Eu tenho pensado muito mais no outro do que em mim. O que vocês precisam matar hoje pra que vocês comecem essa, esse desafio de peito aberto pras novas possibilidades? Gente, não tem como vocês começarem um processo sujas, intoxicadas. Pensa como se fosse, vamos fazer uma analogia de um cano. Então, um cano pra correr a água, você precisa não ter nada que obstrua essa passagem. Mas se ao longo da sua vida você foi tendo ali um monte de empilhamento de coisas, então foram galhos de árvore, foi pano sujo, foi, sei lá, um monte de coisa que foi entrando ali no decorrer da sua vida, vamos colocar que isso foram as crenças que foram sendo embutidas na sua cabeça de não merecimento, de pobreza, de escassez, de que vocês não merecem o melhor da vida, de que vocês têm que aceitar e é isso que tem que ser. Então, todas essas crenças que vocês vão recebendo ao longo da vida de vocês, medo, insegurança, falta, tudo isso foi obstruindo o seu cano. E é tanta informação, tanta coisa que vai entrando ali que é impossível passar água pro outro lado. Então, vocês precisam desentupir esse cano pra que vocês se abram pro mundo de possibilidades. Vocês precisam matar essa vítima. Vocês precisam matar essa sabotadora, essa franga, que fica falando pra você esse monte de coisas. Então, a gente precisa ressignificar isso pra que a partir de hoje a gente consiga trabalhar esse novo eu. Um eu sensual, poderoso, forte, que não precisa de nenhum fator externo pra se sentir assim. Porque ele é retroalimentado. Ele é sustentável por você. Porque é isso que eu quero que vocês entendam. que vocês não precisam, que não precisam de ninguém pra dar coroa pra vocês. Porque ela é sua. Você já nasceu merecedora da coroa. Então, gente, o que vocês precisam matar? Eu quero que vocês escrevam, tá? Tudo o que vocês vão matar hoje. Pra que a gente inicie esse processo da melhor forma, tá? Pra que a gente inicie esse processo de peito aberto pra, tipo assim, ó, a gente vai sair desse desafio transformadas. Fortes, seguras, maravilhosas, poderosas. E eu vou ensinar muita coisa pra vocês. Tem muito conteúdo gratuito. Mas, pra isso, vocês precisam estar abertas pra essa mudança. Pra essa transformação. Porque não adianta eu ficar aqui uma hora, todo santo dia, falando com vocês. Vou lá no WhatsApp, vou deixar missão, vou deixar trabalho de casa pra vocês. se vocês não puserem em prática. Então, o que faz a diferença? Não é você chegar e colocar assim, olha, eu quero fazer isso, isso e isso. Ter um quadro de sonhos lindo e maravilhoso. E não colocar em prática. Vocês precisam colocar em prática. Tá? Pra vocês verem a transformação e a partir disso vocês se motivarem a continuar esse processo.